A partir de agora, com vocês, ele, Ismael dos Teclados, a potência ao vivo! Chama! É isso aí galera, vamos curtir o melhor repertório do Beiradão. Essa vai tocar, alô meu amigo Adriano Brandão, aquele abraço hein! Portal Forro Ajunto Madeira, abracinho! Portal Forro Ajunto Madeira Mas o forró só é bom, quando a sede tá lotada, quando o gravão do som vai estremece no telhado. Poeira levantando, todo mundo dançando, e o canto agitando, vai até de manhã. É cachorro amarrado e apego-me, cachorro amarrado e apego-me, só love mexendo, só love mexendo. Isso é o Leozinho do Pinzeiro na voz, juntamente o nosso amigo Ismael, aquele abraço! Palavão especial pra moçada do Bahia, tá aí marcando presença, viu? O forró só é bom, quando a sede tá lotada, quando o gravão do som vai estremece no telhado. Poeira levantando, todo mundo dançando, e o canto agitando, vai até de manhã. É cachorro amarrado e apego-me, cachorro amarrado e apego-me, só love mexendo, só love mexendo. E os amigos lá da comunidade do Verdun, marcando presença, viu? O da moçada do Oparo, meu parceiro Alexandre, marcando presença. Portal Forção do Madeira. Vamos simbora, menino, curtindo mais uma das leisinhas, Jonas Moral, CD final de ano, galera, curtindo. Vamos pôr, meu parceiro Raílan Santos, hein? Toda a galera do grupo Raça Mista, curtindo quando a... Vamos simbora, meu parceiro Vanderlei! Bota a JBL no último aí, meu rei! Chama a Lupi Zê! Galera da banda Potência do Beiradã, hein? Meu parceiro é Júnior e toda comitiva, meu parceiro é Vitinho, mora! E nosso som é massa e você vai gostar E zero tá bombando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura a minha mão Vou simbora 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 É de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Vai lá comigo pra valer Ó, eu e você Cossinho! Vem fora cimpero,u e Finn Jogam no Placinho Vamo juntos te amegar O pizzer vai bombar Vem fora cimpero e jogam no Placinho Vamo juntos te amegar O piseiro vai bombar E nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá bombando e não pode parar Está na roça, é assim, segura minha mão Se embora assim comigo, vem de gladio que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só o piseiro e você sim Se embora assim comigo, vem jogar no passinho Vamos juntos, chandega, o piseiro vai bombar Se embora assim comigo, vem fora no passinho E vamos juntos, chandega, o piseiro vai bombar Vai bombar Nos peço toda a galera da aldeia Taboca Meu parceiro domiciliano, meu parceiro Alcides Toda a galera aí O Cibor, o Cibor Cê tá curtindo o CD final de Anderley, Cê, Jô, Jô, Jô Portal Forrozão do Madeira Eu chego no forró, eu vou até palescar A mulherada toda começa a dançar É o som do paredão, descendo até o chão Só tem notar e senha que nós é patrão E essa é minha zira, é minha profissão Contribuindo pro progresso da nação E eu sempre com Deus, dentro do coração E essa é minha zira, é minha profissão Contribuindo pro progresso da nação E eu sempre com Deus, dentro do coração Eu sou garipê, eu sou, sou garipê, eu sou E onde tem piseiro, cachaça e mulher Eu sou garipê, eu sou, sou garipê, eu sou E onde tem piseiro, cachaça e mulher Eu vou Eu chego no forró, eu vou até palescar A mulherada toda começa a dançar É o som do paredão, descendo até o chão Só tem notar e senha que nós é patrão E essa é minha zira, é minha profissão Contribuindo pro progresso da nação E eu sempre com Deus, dentro do coração E essa é minha zira, é minha profissão Contribuindo pro progresso da nação E eu sempre com Deus, dentro do coração Sou garipê, eu sou, sou garipê, eu sou E onde tem piseiro, cachaça e mulher Eu vou Sou garipê, eu sou, sou garipê, eu sou E onde tem piseiro, cachaça e mulher Eu vou Vamos ir lá pra jato dos amigos, meu parceiro Tiago Meu parceiro Cleio, marcando presença no bairro de Manicorezinho E Portal Porrozão do Madeira Vamos ao especial João Batista Lógico do Baeta, Porto Novo Só pra curtir Eu tentei te esquecer Falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do teu beijo Do teu corpo Ou tem outra pique que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Mas sabe por que que tu me tem É porque você tá com carinha de neném 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 É um pauzinho Eu tentei te esquecer Trabalhei com sucesso Eu até te esquecer Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do teu beijo 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 Do teu toque que me deixa louco Do teu beijo E olha onde eu tô de novo Mas sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Mas sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o marazinho Passa e do futebol rio pra moçada curtir, hein? Se tem que ir ao diálogo, talvez se jorna lá E aí, puta bagacinha Passa e do futebol rio pra moçada de paraíso Passa e do sila Portal Forrozão do Madeira Beleza galera senhor Sucesso novo, os maiores seculares ao vivo senhor Em nome do meu pastor Timóteo Produções Meu pastor Leozinho do Piseiro Joga pra cima senhor Vamos curtir, beijar na boca E nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca E nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar pro pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Agradecer pra todos em especial Meu pastor Carlinho Lava jato dos amigos Vamos curtir, beijar na boca Olha aqui nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Vai sentar no pai Valô meu amigo Zéu Bora, Eric Nosso amigo Dominguinho Da banda Baladeiros do Forró Portal Forrózão do Madeira Vamos embora Vamos embora Já é mais um que a Ressia vai tocar pra você E essa aqui é o preço pro meu irmão No parceiro Vanderlei Vamos embora Curtir esse Natalzão das Leis E aí Bota a JBL no último Vamos embora Sim, cara, sim Mas quando o seu olhar cruzou com meu olhar Eu jurei eu logo não me entregar Me entregar Eu quero sempre ser o amor Fiz um charminho só pra te avisar Jurei eu logo não me entregar Me entregar Quero sempre ser o amor Fiz um charminho só pra te avisar Eu quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Eu quero ter você até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor 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 Em nome de Santiago, sonorização, meu irmão Cê tá curtindo as Leicia As Leicia e Jonas Moral Vem se bó, vem se bó Vem se bó Vem se bó Vem se bó Mas quando o seu olhar Cruzou pra me vermelha Eu jurei eu logo não me entregar Me entregar Eu quero sempre ser o amor Fiz um charminho só pra te avisar Jurei eu logo eu não me entregar Me intriga, eu quero sempre ser o amor Entendi, foi logo, me intriguei no ovo Quero ser o seu ovo Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, foi sina de amor Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou, foi sina de amor Vai, senhor! Sina de amor Bocebom, Bocebom! A viva gregos de cena de amor O, 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 o Chama! Cê tá curtindo as leis e cijões o maior, menino Bocebom, Bocebom! Bocebom! Portal Forrozão do Madeira Parceiro Ronaldo, galera do Bater Voice Fazendo tudo diferente, vamos ao Salacogi Fazendo a diferença da Race, Josmar Vamos se bom, vamos se bom E o nome de Reginaldo, sonoriza a Samini Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o anjo dela no rouvê Eu fui abrir o anjo dela no rouvê Vamos lá, senhor Hoje tudo vagabundo não vale nada De grande é só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Quem quer largar não passa A noite acordada na cama telada A noite que é varada Esperando pra chegar na raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama telada A noite que é varada Esperando pra chegar Chama no piseiro Chama assim Não dorme não que eu tô Tapa e tapa, tapa Tapa na raba E tapa, tapa Eita porra Machuca, machuca, machuca Vamos assim Chama no piseiro Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o anjo dela no rouvê Eu fui abrir o anjo dela no rouvê Hoje tudo vagabundo não vale nada De grande é só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tarde Não é você Levando ao vivo aquela curtir Hoje a lente mata Quem quer largar não passa A noite acordada na cama telada A noite que é varada Esperando pra chegar na raba Quem quer largar não passa Fazendo a diferença pra mostrar com o cheiro A noite que é varada Esperando pra chegar na raba Não dorme não que eu tô chegando Eu disse Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca E eu disse Tapa, tapa, tapa E o Tapa, varada Tapa, tapa, machuca Machuca, machuca Dorme nele, cheiro Chama no pisos Nos percebo parceiro Balnefrança, menino Tamo junto, tamo junto Cê tá com isso Cê tem finalzinho Darlene Cê Jonas Moral Portal Forrozão do Madeira Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Mas sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Mas sim, a balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Mas sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos de um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo e tudo que eu tinha pra dar Me adiantou nada Você só queria brincar Mas sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Mas sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Olha, me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Olha, me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até citado no colo da loura eu lembro da morena Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração de desesperado É só bebida aqui Caso de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retrato no quarto Tudo quebrado É o que tá dentro Vem perto das unidades Amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Pra que vontade de jogar meu celular na parede Mas, oh, baby Me atende Pra que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal Olha que desce o seu recado Após o sinal Desce o seu recado É o que eu escuto Mas quando eu ligo pra ela Após o sinal Desce o seu recado Após o sinal E desce o seu recado É o que eu escuto E quando eu ligo pra ela Desce o seu recado Amor no piseiro papai Timóteo Produções Meu parceiro Pinho Lá do Numa Tuba Pá do Pinho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado Só bebida quem Olha por causa de um coração gelado Amor e raiva Anda lado a lado Porta retrato no quarto do quebrado É o que tá tendo Um pedaço de desamor Um pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ô baby Me atende Vai que vontade De jogar meu celular Na parede Mas ô baby Me atende Vai que vontade De jogar meu celular Na parede Mas ô baby Após o sinal E deixa descer o recado Após o sinal E descer o recado É o que eu escuto Mas quando eu ligo pra ela Após o sinal E descer o recado Após o sinal E descer o recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ô baby Chama no bezerro A, 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 a Meu parceiro de ângulo Que ele abraço aí Moçada de São José Marquinhos do Brasil Vou a rodão do madeira Vai sua que é hit Joga no Brasil Vai, filha Esmaiando o secado Leozinho do Cicero Na voz, papá Liga de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Depois tu dá com a sua vozinha no ouvido E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Se quiser me dar, é só me chamar, bebê Eu disse pai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Atualizou, menino É pra tocar no paredão E me liga de madrugada E que senti saudade A essa hora é covardia, sacanagem Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem dia, não tem hora, nem lugar Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Se quiser me usar, é só me chamar, bebê Eu disse pai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Portal Corrazão do Madeira